Superior Tribunal de Justiça decidiu que deve prevalecer a data mais favorável ao beneficiário de seguro de vida quando houver divergência com a seguradora sobre o início da vigência do contrato. Para os ministros, os princípios do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicados nesse tipo de relação. A mãe e o irmão de um militar morto em acidente de trânsito pediam na Justiça o pagamento da indenização estipulada no contrato. Eles também queriam reparação por danos morais porque a seguradora descumpriu o contrato. O militar que contratou o seguro de vida era oficial da Força Aérea Brasileira e faleceu em janeiro de 2011, aos 22 anos. Após 10 meses da morte dele, os beneficiários tentaram receber o valor, mas a seguradora negou o pedido, alegando que a data do sinistro foi antes do início da vigência do seguro. Os familiares contestaram o argumento, dizendo que o contrato foi fechado em dezembro de 2010. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido dos beneficiários, pois o magistrado concluiu que o sinistro ocorreu antes da entrada em vigor do seguro contratado. No STJ, o ministro relator, Moura Ribeiro, entendeu que a decisão ofende os princípios da boa-fé e da equidade, norteadores da proteção ao consumidor. Ele observou que, nesse caso, houve a estipulação de duas datas diferentes vinculadas a uma mesma proposta. Por isso, determinou o pagamento integral do valor da pólice de seguro de vida, além de indenização por danos morais de R$ 10 mil para cada um dos beneficiários.